Senhor Presidente, a bancada do PSOL vota não a esse pedido. Por algumas questões centrais, estamos no mês de maio, mês 5. Não há nenhuma razão, e foi questionado isso no Colégio de Líderes, para que a essa altura do campeonato se vote um estado de calamidade para 2018. E até dezembro desse ano, a calamidade já está dada. Aliás, calamidade é esse governo. Calamidade é esse governo, que é lamentável. Fizemos diversas emendas básicas para que fosse aprovado, não aprovaram nenhuma emenda. Tentamos garantir o mínimo incondicional da educação e da saúde. Os senhores da base não aceitaram essa emenda. Tentamos garantir que o servidor público não tenha a sua jornada reduzida e o salário reduzido. Vossas excelências da base não aceitaram essa emenda. Então fica claro que o estado de calamidade é para colocar a vida do servidor numa calamidade ainda maior do que a que se encontra hoje. Por isso a gente está votando contra. Esse estado de calamidade não é um cuidado maior com o Rio de Janeiro. Talvez a intenção desse governo de votar calamidade seja algo que não está escrito no projeto. Porque não seria defensável. Porque é tentar salvar o governador de um processo de impeachment que vejo como inevitável. Essa é a questão central. É para arrumar para 2018 uma desculpa para dizer por que não cumpriu o mínimo constitucional. É para tentar salvar a pele daquele que não tem mais salvação. Por isso estão aprovando goela abaixo esse processo de calamidade. E é bom dizer, presidente, claramente, que lamenta a condução de que foi feito. A pauta dessa semana é uma pauta delicada. É uma pauta que vai da calamidade ao benefício a empresas que devem, que é o projeto seguinte. E há vergonhosa pauta de amanhã, que é o aumento da contribuição previdenciária. Essa pauta não foi publicada na sexta-feira como de praxe. Essa pauta só saiu ontem. Claramente para deixar a sociedade desinformada sobre o que a gente vai votar aqui. Não é o melhor, não é o melhor caminho para essa casa. Não é o melhor caminho para essa casa. A gente está votando contra a calamidade. E a gente espera que esse cuidado possa ser retomado nessa casa a partir das próximas votações.